Fala galera, tudo bem? Hoje gente, eu vou fazer a continuação, porque da próxima vez, e vai ser pequeno também, só vai ser de 1, 2 minutos E gente, eu só vim aqui só pra falar aqui pra vocês, que se inscreve no canal, que é essa parte 2, né? Porque a outra não deu, porque tá com a memória bem chegando, desculpa gente E deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, aperte no sininho para não perder nenhum dos meus vídeos E de qualquer gente, se inscreva no meu canal, calma gente, vou falar tudo de novo Deixa um like, se inscreva no canal, aperte no sininho para não perder nenhum dos meus vídeos E gente, um beijo lindo, maravilhoso E tchau, fai